Oi, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Bom, tava com saudade de você. Já tem um tempinho que eu não te vejo por aqui, não é mesmo? Bom, hoje você voltou pra fazer a sua limpeza de pele, não é mesmo? Bom, já tem um tempinho que a gente fez a sua última limpeza. E então eu vejo que a sua pele deu uma melhorada significativa, não é mesmo? Graças às últimas sessões que nós fizemos aqui. Então, obviamente, a gente vai dar continuidade ao seu tratamento, né? A sua limpeza, da mesma maneira que a gente fermente, você já sabe, né? A gente vai ter que fazer aquela limpezinha rapidinho no seu rostinho com um produtinho de limpeza mesmo facial. Apesar de você já ter feito uma limpeza em casa, a gente recomenda sempre que a gente comece o procedimento. Sempre com a limpeza especial de pele. Pra retirar toda a sujeira, micro... Micro sujeiras, micropartículas. Que possam entrar nos seus poros e que não sejam visíveis, não é mesmo? Então, eu vou começar. Então, eu vou começar. Abaixo dos seus olhinhos também. Abaixo dos seus olhinhos também. E principalmente, na pontinha do seu nariz, não é mesmo? Bom, eu vou então prosseguir agora pra ver a esfoliação. Bom, a esfoliação é a parte, vamos dizer, mais importante do nosso procedimento, não é mesmo? É a parte que a gente retira as células mortas que a gente rejuvenesce na pele. Então, pra essa parte, essa tapa, eu escolhi esse novo esfoliante, diferente daquele outro, né? Que a gente usou da última vez. Pra realizar o procedimento. Bom, ele é muito bom e muito eficaz pra limpezas de pele mais profundas. Então, eu vou utilizar ele com você nessa primeira vez, pra gente ver o resultado com a sua pele, tá bom? Então, eu vou fazer o resultado com a sua pele, tá bom? Então, eu vou fazer o resultado com a sua pele, tá bom? Movimentos circulares, movimentos circulares. Tic-tic-tic-tic-tic-tic Tic-tic-tic-tic-tic-tic Bom, seguindo então o nosso procedimento Eu vou passar um produtinho Que na verdade é um creminho pro seu rostinho Da Nivea, maravilhoso Que eu acho que eu usei na sua última limpeza Bom, esse produtinho, ele é muito bom pra hidratação da sua pele Agora, mais do que nunca, né? Obviamente, é muito importante que a gente priorize a hidratação da sua pele Pra que a gente possa obter bons resultados Nas limpezas Então, eu vou passar esse creminho Só colocando então o creminho No seu rosto Mas eu vou usar bem pouquinho também Com o vento mesmo eu vou aplicando E vou aplicando pelo seu rosto, né? De maneira uniforme Pra que o produto, ele se espalhe bastante E consiga atingir várias partes, né? De todas as partes do seu rosto E que o produto penetre, né? No caso... Pra uma melhor absorção, né? Do produto no seu rosto Pra que os seus poros absorvam bastante O produto, né? O creme E ele trate De fora pra dentro A sua pele Bom, obrigado ao nosso produtinho, né? O nosso creminho Então eu vou Fazer as últimas etapas da sua limpeza Que consistem na aplicação do serum Pra gente fechar os seus poros E aplicação do filtro solar Filtro solar é muito importante Pra preservação da sua pele E pra garantir que a gente tenha Resultados 100% De garantia, né? No caso Pra que a sua pele tenha o resultado Esperado Então eu vou usar Um produtinho, né? O serum Pra gente fechar os poros Minimizar, né? A absorção dele Com alguns micro-organismos E pequenas partículas, né? Que a gente pode acabar Absorvendo Bom, então eu vou passar o produtinho No seu rosto Pra gente Seguir pra última etapa Da limpeza Ok? Limpa de coisas Então eu vou pingar Um pouquinho No seu rosto Com os dois pitinhos Em cada lado E vou aplicar Com o dedo mesmo Tá bom? A gente deve Rosar bastante Com cuidado Continuar aqui Que a gente vai aplicar Então Tem que ser algo bem Cabeloso Não é mesmo? Não 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 Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Então agora Eu vou aplicar Produtinho 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 De maneira que Os teus bórios Absorvam, né? Ele E que você Não tenha Absorção Do meio esterno Do meio esterno Do meio esterno Tchau, tchau. Bom, então seguimos para a última etapa, que é a finalização com o protetor celular. Bom, eu já expliquei as revenquinhas do protetor celular para você. Então, eu vou usar ele para a gente finalizar essa etapa, tá bom? Eu uso esse aqui, o fator 60. Então, protetor celular, 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 protetor celular. Aqui tem uma garantia de proteção maior que eu uso, obviamente. Então, vamos lá. Vou aplicar um pouquinho para a gente garantir. Vou aplicar mais um pouquinho. Vou aplicar mais um pouquinho, tá bom? Qualizamos aqui o seu procedimento? Eu fico muito feliz toda vez que eu te atendo. É um prazer enorme para mim. Então, eu vou pedir mais uma vez para você se atentar nos cuidados da sua pele ao acordar e ao dormir. Beber bastante água, lavar o seu rosto e se proteger com muito protetor celular, tá bom? Não poube protetor celular. E é isso, muito obrigada pela confiança no meu trabalho. Eu te espero na próxima ou nas próximas. Um beijo enorme. Fique com Deus. Até.